Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Passa a bucetinha na ponta da minha Glock Passa a bucetinha na ponta da minha Glock Vai bolha se envolve, com os moleque do corre Vai bolha se envolve, com os moleque do corre Passa a bucetinha na ponta da minha Glock Passa a bucetinha na ponta da minha Glock Vai bolha se envolve, com os moleque do corre Esse é o canal Só Bailão Fosta a bocetinha na ponta da minha croca Fosta a bocetinha na ponta da minha croca E vai bolha ser e foca O moleque do corre E vai bolha ser e foca O moleque do corre Fosta a bocetinha na ponta da minha croca Fosta a bocetinha na ponta da minha croca E vai bolha ser e foca Pula aqui do corre, vai bolas emposses Pula aqui do corre Por pozo, por pozo, por pozo Esse é o único original DJ Kami Kaze Nossa bucetinha na ponta da minha glock Nossa bucetinha na ponta da minha glock E vai bolha se envolve Os moleque do corre vai bolha se envolve Os moleque do corre Nossa bucetinha na ponta da minha glock Nossa bucetinha na ponta da minha glock E vai bolha se envolve Os moleque do corre vai bolha se envolve Os moleque do corre Nossa bucetinha na ponta da minha glock O refleque do corre vai brilhar se esvoque O defoaco usei O releque do corre Tá rarra, sarrarra, sarrarra, sarrarra No popozão Tarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Opozão, 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 opozão Esse é o único original, DJ Kamikaze Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão